Jogo de bicho, hein? Ó, esse jogo contém coisas perturbadoras e pá, não sei o que. Em inglês, né? Eu sou péssimo em espanhol. Instruções. Você tem que escapar da mansão, mas pra você fazer isso, você tem que fazer algumas coisas antes. Tem alguns itens que vão te ajudar a escapar da mansão. Você tem que achar. Cuidado com o Iwoke. Ele pode te escutar, literalmente. Você pode se esconder em alguns lugares que tem na mansão. E procurar por objetos. Tá, WSD se mexe e tal. Você... O CTRL vai... É, padrão. Esses são os ícones que vão te falar o que você está fazendo. Tá, entendi. Então vamos lá, molecada. Você é fraco, Biridinho. Te falta Rusbé. Tá, você tá falando que eu preciso sair daqui. Ó, ó a força do cagaço. Tá dando umas travadas. Ai, 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 ai. Meu Deus, já apareceu o Rusbé ali. O Rusbé olhou na minha cara e não fez nada, gente. Olha aí. É... Eu não sei o que tá acontecendo. Mano, já começou assim, velho. E aí? Sai daqui, ô Michael Jackson do inferno. Mano, como é que eu saio daqui agora? Mano. Bom, pelo menos eu já sei onde eu posso me esconder, né? Ah, meu Deus. Ah, não, 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 não. Ah, o Rusbé! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não teve como escapar do Rusbé. Pena que a lanterna é um bagulho horroroso. Ó. Ai, meu Deus do céu! Onde ele tava, mano? E eu cuspi no monitor, até. Ah, aquele não me vê, ó. Agora eu botei fé, hein? Ele não vai escutar o meu microfone, né? Pelo amor de Deus. Ó. Hihi! Ah, aí vai se ferrar esse Rusbé aí. Aí não tem como, véi. Dá pra passar por aqui? Fala que dá. Deu. Ai, glória a Deus. Vamos abaixadinho, né? Nossa, eu não sei o que que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz, mas eu consegui escapar. Cara, você tem que ficar no completo breu com o Rusbé, véi. Eu tenho que falar baixo? Escuta. Eu vou ter que falar colado, assim. Você tá me zoando, véi. Não é cabível uma situação dessa, mano. Ele escuta meu microfone, véi. Não é possível. Aí vocês acusaram o golpe? Meu Deus do céu, véi. Pô, chat. Ele escuta ou não escuta? Agora eu tô em dúvida, pô. Olha lá, ele vindo. Ó, só fazendo... Hihi! Tem que jogar inversões ASMR, véi. Deixa eu aumentar aqui, então. Pera aí, ó. Tem que jogar... Não, não vê não. Pelo amor de Deus. Ó o Rusbé andando aí no escuro. Vaz daqui, Rusbé. Tão fugindo do Rusbé aqui, véi. Ah, mano. Eu tô falando muito baixo, véi. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Desgraça. 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 Meu Deus do céu. Mano, eu preciso descer. Eu preciso descer. Ô, Rusbé do caramba. Jesus Cristo. Terror do Michael Jackson da Deep Web, véi. Tá pra entrar aqui embaixo, não? Tá. Só por Deus, nossa. Eu entro embaixo da cadeira aqui, véi. Tô escondido. Tô mocado. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Fica aqui, fica aqui. Sai daí, não. Jesus. Não. Tô perguntando se vocês estão me ouvindo, pô. Que aí vira modinho gameplay, né? Aí não dá, né, molecada? Pelo amor de Deus. Tô escondido debaixo da cadeirinha aqui. Um spot roubadíssimo. Que a gente tem que escapar do Michael Jackson zumbi. E ele é louco, né? O Rusbé, mano. Rusbé é ruim, véi. Aqui ele me vê? Vê. Obviamente que vê. Eu vou tentar me botar aqui. Ah, e aqui ele não me vê. Não é pra ele me ver. Eu tô procurando uma chave no chão também. Ah, ele tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Falaram que escuta, caramba. Ó o Rusbé passando. Olha ali, olha ali, olha ali. Esse é louco, olha lá, ó. Jesus Cristo. Ah, mano, ele tá aqui embaixo. Vai lá pra cima, Rusbé. Esse é louco, socorro. Ai, meu Deus do céu. Ele tá perto. Não vou gritar, caraco. Para. Para de mentiçar, chate. Ai, o Rusbé tá perto. Tô falando baixinho pro Rusbé não escutar a noite, pô. Mano, cadê a chave? Cadê a chave, Nilce? Meu Deus do céu. Boa noite, Thaísa. Neto Galvão brigando, compartilhando a live. Ai, meu Deus do céu. Eu vou olhar atrás do vasco, ele não dá pra esconder. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, véi. O que é isso? Tá louco? Tá loucona? Nossa, o... Esse ferral, esse jogo, mano. Vamos bem, escuta até a alma sua se deixar. Meu Deus do céu. Caraca. Humano. Humano. Eu não posso nem agradecer o pessoal da live que ele já vai começar a vim... É só eu falar qualquer coisa que ele vem perto! Ai que desgraça! A CIDADE NO BRASIL Eu tava no meio do caminho, velho! Eu tava no meio do caminho, mano! Eu tava no meio do caminho! Eu sabia que ia morrer! O jogo! Ele pega o meu microfone, velho! Vocês viram? Eu tava querendo falar... O bicho tava chegando perto! Por que tem um site aqui no... No sofá? Ou, tem um... É sério! Tem um site ali no sofá! Olha lá! Tem um site no sofá, galera! Ele tá ali na frente! Que eu ouvi! Eu não sei, velho! Eu só andei um pouquinho só pra frente! Eu tenho que ficar falando assim, cara! Que agonia que eu tô! Chega! 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 Chega de ruzbé! Chega de ruzbé! Vai se ferrar! Não quero mais! Sai daqui! Sai daqui! Tchau! 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 Tchau!